Mixagens e produção DJ Álvaro 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 Mixagens eciplina What I chose to be So for me Atualize sua playlist com mais esse sucesso Trazendo o seu CD Volume 2 Volume 2 Volume 2 Esse é mais um CD Mixado e produzido por ele DJ Álvaro Só as tops Pra você curtir No volume máximo Divirtam-se No volume máximo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá! 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 Yeah! Vamos lá! 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 Estavam com saudades É, pois estamos de volta Todos os dias, um dia de fiesta Golf e ostentação É, pois estamos de volta É, pois estamos de volta É, pois estamos de volta Golf e ostentação CD, volume 2 É, pois estamos de volta 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 DJ Álvaro, só as tops Para você curtir É, pois estamos de volta 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 É, pois estamos de volta